Se chama também ao Natal, os alunos que prepararam os piados sozinhos É a Amanda, a Ana Carolina, a Fabiola, a Gabriele, a Eduarda, a Beatriz e Jean Por favor, podem iniciar, usem o microfone Vamos lá Silêncio Silêncio Ô gente, nem licença, por favor Precisa de microfone lá? Meninas, sempre conversando Peraí Eu quero um sapato Você acha que eu tenho cara de velha, eu quero estar de sapato Mas bem, temos outros de baixo Ah, que ouro Oh, oh, oh Vem dar o braço do Pai Noel Papai Noel Por que ela vai mentir com a cobre? Já viu o que diga, Rita? Vamos pra minha casa tomar um chá e uma bolacha também Pegue aqui o microfone Bem alto, bem forte Microfone Querida? Sim? Lá vai a minha bolacha para as crianças Estão bem quentinhas Para, mas o que ela fez? Pegue minha criança Não, obrigada Pai, estão quentinhas Não, obrigada Pegue Pegue O valor é para as crianças Licença Dog, pegue as listinhas das crianças Eu não enxergo A letra Não vai, não vai Não, espera Eu falei que é a sua Ah sim, a letra é muito maior Gabriela O que você gostaria? Você, Patrícia Bom, como eu tenho diamantes Então eu quero um rubi Rubi Bom, mas olha essa casinha, né? Não sei se eu vou ter dinheiro para comprar um rubi para mim A nossa casa pode ser humilde Mas a gente é de amor e carinho Ah, tá bom Eu não subi sim Olha aqui E você, Gabriela? O que você gostaria? Comida 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 Então eu vou fazer uma certa base Ah, sofá Vou dar uma certa base Vou dar uma certa base Só para mim fazer Mas se reunir a família E celebrar o nascimento Beijão Vamos, meu Deus! Vamos, meu Deus! Vamos, meu Deus! O que você gostaria? Vivo, meu Deus! O que você gostaria? O que você gostaria? Vai, vem, 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 vem! Vivo, meu Deus! E esse Natal Por favor, só isso E esse Natal E esse Natal A alegria de amizade Viva-lhe seu coração E todo o mar E o todo o que mais feliz Que as sesselas esperanças Te abraçam de tal forma Que você venha só liberar A Carta da Trança Que os presentes de amor sejam lembrados por todos os dias do próximo ano prestes a nascer. Que esse Natal fique na memória a expectativa de um momento melhor com a reeducação de dias profissionais. Quero que saiba que todos os momentos são atributos, quando temos a companhia de pessoas especiais. Nesse dia mágico, quero que vocês desejarem muitos sonhos, muitos desejos de amor e felicidade. O Natal é muito mais que uma data que uma negativa. É demonstrar amor e carinho e presença. Feliz Natal. Palmas para ele. Vamos lá pessoal. Que nesse Natal eu possa lembrar os que vivem em guerra e fazer por eles uma prece de paz. Que eu possa lembrar os que odeiam e fazer por eles uma prece de amor. Que eu possa perdoar a todos que me magoaram e fazer por eles uma prece de perdão. Que eu lembre os desesperados e faça por eles uma prece de perdão. Que eu esqueça as sucessas do ano que termina e eu faça uma prece de alegria. Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor e fazer por ele uma prece de fé. Obrigado Senhor por ter alimento quando tantos passam o ano com foco. Por ter saúde enquanto tantos sofrem neste momento. Por ter olá quando tantos dormem nas ruas. Por ser feliz enquanto tantos choram na solidão. Por ter amor enquanto tantos vivem no ótimo. Pela minha paz quando tantos vivem no horror da lei. Aqui é. Obrigado Senhor por ter alimento. Obrigado Senhor por ter alimento. É só esperar o que vai passar. E os corpos. Era uma vez uma mulher que estava à espera de um voo no grande aeroporto. Como o voo demoraria muitas horas. Resultou comprar um livro para passar o tempo. Comprou também um pacote de biscoitos. E sentou-se com. E sentou-se na santa bíblia do aeroporto para poder descansar e dar seu livro em paz. Ao seu lado sentou-se um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito. Ah, o homem também perguntou-se. E só deixou-o tão indignado que não conseguia nem reagir. Mas pensou. Ah, mas que cara de pau. Se eu tivesse mais posto daria um soco na cara dele. A cada biscoito que pegava. O homem também pegava um. E só deixou-o tão indignado que não conseguia nem reagir. E quando restava apenas um biscoito pensou. O que será que o abusado vai fazer agora? Aquilo era demais. Então pegou seus livros e suas coisas. E saiu bufando de raiva. E seguiu para o local de embarque do avião. Quando sentou-se confortavelmente em sua poltrona. Olhou dentro de sua bolsa para pegar uma bala. E para sua surpresa. O pacote de biscoitos estava lá. Intacto. Fechadinho. Sentiu tanta vergonha. Só então percebeu que a errada era ela. Sempre tão distraída. Havia-se esquecido que seus biscoitos estavam dentro da bolsa. O homem estava dividindo os biscoitos dele com ela. Se se sentia nervoso, revoltado ou indignado. Enquanto ela tinha ficado transtornada. Pensando em estar dividindo os dela com ele. Não havia mais tempo para explicar. Nem para pedir desculpas. Quantas vezes em nossa vida nós pegamos os biscoitos dos outros. E nós temos consequência disso. Talvez as coisas não sejam exatamente como pensamos. Não devemos pensar o que não sabemos das pessoas. Existem quatro coisas na vida que não podem recuperar. A pedra depois tirada. A palavra depois preferida. Ocasião depois de perdida. E o tempo depois de passar. Palmas. Natal não é apenas uma época de troca de presentes e abraços. Mas também o aniversário de Jesus. É época de relembrarmos toda a nossa trajetória percorrida durante a vida. Os nossos progressos e os nossos profundos sentimentos. Revermos nos conceitos e pormos tudo em ordem. Nos preparando para um ano novo. Novos acontecimentos. Novos amigos. E um novo caminho e desafios que temos de super complexo. Por isso, é preciso aproveitá-lo da melhor maneira. Esquecendo nossas diferenças e mais do que isso. Percebendo o quanto somos semelhantes. Evoluímos ao máximo. E não nos esquecemos de tentar manter esse mesmo espírito. Durante o ano que está por isso. Palmas e pra eles. Bom, eu sei que agora eu vim meio de improviso aqui. Mas eu podia deixar essa escola sem vir para falar alguma coisa. Então, hoje é o nosso último dia aqui. E eu quero que essa escola saiba que, apesar de a gente seguir outros caminhos, talvez a gente se seguisse em conta. Mas eu nunca vou me esquecer o que essa escola fez por mim. E nunca vou me esquecer das pessoas daqui. E isso são coisas que eu vou levar para a vida. Porque essa escola me fez crescer muito como conhecimento e como pessoa também. Antigamente, eu não tinha boca para nada. Tipo, eu vivia sempre me escondendo de todo mundo. E aqui eu consegui achar que eu sou verdadeiramente. A gente queria agradecer a todo mundo da escola pelo apoio que a gente teve aqui dentro. Eu acho que cada um, quando precisou, a gente teve um ombro amigo para contar. Tanto com os professores, com os funcionários. E dizer que esses quatro anos que a gente passou aqui, eles significaram muito para a gente. E que a gente vai levar isso para a vida inteira. Muitas pessoas, agora no final do ano, a gente estava alvoroçado por causa da formatura e tal. E algumas pessoas falaram que, ah, não é nada. É a formatura do nono ano. Não vale nada. Mas se a gente não tivesse essa formatura, a gente não conseguiria chegar mais longe. Então, para a gente, isso vale muito. E ver se é uma coisa que a gente vai aguardar para o resto da vida. Então, eu queria agradecer a todo mundo e desejar um Feliz Natal a todos. e agradecer a todos. Michelle, do mapa. Nono ano. Nós te agradecemos, vocês, por terem escolhido a nossa escola para estarem com a gente nesses oito anos. Mas desde vindo de lá Escolhendo este local Para vocês permanecerem aqui E terem fundamentos Para serem pessoas melhores Eu acredito que vocês Aprenderam muito e nos ensinaram muito também Então obrigado, desculpe alguma coisa Que vocês tenham sucesso na vida onde vocês estiverem E que por Deus Eu sei que Nossas colegas vão ser Muitas que vão para os colégios Que eu nunca mais vejo na minha vida Mas que saibam que As minhas amigas Mesmo que eu nunca mais vejo Cada uma delas Vai ter um espaço Que eu vou sempre estar lembrando Palmas para eles Parabéns a todas Este local da vida é importantíssimo Quem disse que Nono ano não é importante É assim Ele faz parte É um degrau que vocês estão Passando para outros mais Parabéns a todos Agora nós vamos chamar O grupo musical Barão de Antonina Inácio Schobauer Eles são ensaiados Com o professor Reginaldo Então Todos eles estão aí Para fazer essa apresentação Para vocês Podem vir pessoal Nós vamos cantar galera Vamos lá Muitos amores por favor Natal É tempo de harmonia É tempo de paz É tempo de vida É tempo de amor É tempo de renascer Só repito que a gente vai cantar lá O Natal O Natal Vai chegar Vai chegar Se nos tocarão Se nos tocarão Lim, lim, lom Lim, lim, lom Vamos juntos agora vai O Natal O Natal Vai chegar Vai chegar A galera Se nos tocarão Se nos tocarão Lim, lom Lim, lom E eu falei que vai ser em dois momentos Agora vamos ver se é assim Vai ficar legal O Natal O Natal Vai chegar Se nos tocarão Se nos tocarão Lim, lim, lom Lim, lom Vamos juntos agora O Natal Vai chegar Vai chegar Se nos tocarão Lim, lom Lim, lom Lim, lom Lim, lom É possível eu conhecia a sua música, hein? Oh! Lim, lom Salve as crianças Salve as crianças Salve as crianças Lim, lom Ano Salve as crianças Falzão Amém. 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 Amigos, pra sempre, com os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, para sempre, amigos e se Deus quiser E quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará mal? É Deus quem consagrou você Para sermos bons amigos, num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Amigos, pra sempre, com os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com os amigos que nasceram pela fé Obrigada.